É o DJ proibido, um cara muito importante Puta que pariu, aceita O sonho da merosada é o mesmo de todo dia O sonho da merosada é o mesmo de todo dia Pegar uma mina gostosa com roupa de atendimento Pegar uma menina gostosa com roupa de atribuir Eu não quero saber o que eu vou pagar Eu não quero saber o que eu vou pagar Se ela não for gostosa a roupa que fica Se ela não for gostosa a roupa que fica A frente que eu quero, a morre nena que eu quero Eu não quero saber o que eu vou pagar O sonho da merasada é o mesmo de todo dia O sonho da merasada é o mesmo de todo dia O sonho da merasada é o mesmo de todo dia Pegar uma mina gostosa com roupa que eu tenho Eu não quero saber o que eu tenho que pagar Se ela não for gostosa, a roupa que eu tenho que pagar Se ela não for gostosa, a roupa que eu tenho que pagar A branca é o mesmo de todo dia A branca é o mesmo de todo dia A branca é o mesmo de todo dia Eu só quero tocar a roupa que eu tenho que pagar A roupa que eu tenho que pagar Bota, bota pra bombar